É questão da oportunidade, né? Porque uma coisa é a Lola atriz para outra, outra coisa é a Lola pessoa. É, outro dia eu tava atendendo um cliente, nós conversando. Aí ele pegou e falou... E eu tenho mania, eu não tenho o que esconder as coisas, né? Aí eu falei alguma coisa do meu marido, né? Aí ele falou assim, mas você é casada? Aí eu falei, sou, sou casada. Aí ele falou, e você trabalha com isso? Aí eu falei assim, sou. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta, meu amor, você é casado? Aí ele falou, sou. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Se eu, pelo menos, o meu marido sabe o que eu tô fazendo. A sua mulher sabe? Porque eu tava falando com o meu marido e falei, peraí, amor, eu vou desligar que eu vou atender um cliente. Então o meu marido, nesse momento, sabe que eu tô atendendo um cliente. A sua mulher sabe que você tá aqui? Não. Então bora cuidar da sua vida? Toma o traíso. Pô, é verdade, né? Eu falei, querido, sabe, o triste é a mentira. É. Sabe? O triste é a mentira. Então assim, já menti? Já. Já. Já me relacionei com pessoas que eu não tinha peito pra poder assumir de fato quem eu era. Entendeu? Mas hoje em dia, com a idade que eu tenho, eu jamais, sabe? Porque não adianta. A pessoa, se ela for ficar com você, ela tem que te conhecer. Não adianta você vender uma coisa aqui e aí chega ali, é outra. É o que eu falo, o que acontece lá às vezes. Você não sabe, você tem uma história que eu conheci agora, mas às vezes acontece. Por exemplo, a solteira, que gosta do swing, o solteiro gosta do swing. Aí alguma namorada, ou um namorado, aí eles somem, quer dar um santo como nunca foram, sacou? Aí o casamento, o namoro, nem o namoro dura. Carlinhos, eu tenho um cliente meu, que ele é médico, lá de São Paulo. E ele adora a putaria. Adora. Também gosto de vestibular. Ele adora a putaria. Então é um médico. Ele adora sair com atriz pornô. Ele adora... Ele não tem negócio de exclusividade. Ele às vezes fica comigo e depois de um ano ele procura, depois de seis meses, depois de três meses. Mas ele gosta da bagunça, ele gosta da bagunça. Aí outro dia, eu atendi ele e tal. Aí ele falou assim pra mim, Lola, eu acho que eu vou procurar um médico de cabeça. Porque não devo ser normal. Ele falou, eu gosto de transar, eu gosto disso. Eu gosto de ter mulher, eu gosto da putaria. Ele compra a roupa que ele quer que você use, a lingerie. Ah, ele é bem... Toda coisa, sabe? Ele falou, eu gosto disso. Eu gosto da putaria, eu gosto da bagunça, sabe? Eu gosto disso. E aí, eu me meto num relacionamento com uma pessoa. Conheço uma pessoa. Aí eu fico enrustido. Aí eu começo a aprontar, a pessoa descobre. Aí acaba tudo. Aí que não sei o quê. Aí eu peguei e falei pra ele assim, deixa eu te dar a minha opinião. Já que você tá desabafando comigo, eu vou te dar a minha opinião. Eu não acho que você precisa procurar médico nenhum. Falei pra ele. Porque você deveria procurar um médico se você estivesse querendo sair com criança. Se você estivesse querendo... Isso aí sim, você teria que procurar um médico. O problema na sua vida tá que você quer se relacionar com gente que não tem nada a ver com você. Você vai lá e cata uma mulher que é toda arrecatada. Sendo que você é da zona, da putaria. Exatamente. Por que que você não vai e não conhece uma mulher da mente aberta que saia com você pro rolê, que vai com você pro swing, que te chame. Por exemplo, você podia estar aqui, eu, você e ela. Entendeu? Eu falei pra ele, é isso que eu, pelo menos, é o que eu penso. Que você não tem problema de cabeça. Seu problema de cabeça é que você quer se relacionar com as médicas lá do hospital. Vai dar ruim. Então, não vai dar certo nunca. Ele quer, tipo, ter duas vidas, né? É. É como se a pessoa quisesse ser aceita. Uhum. É. Num padrão que existe. De repente, por conta das amizades que tem e tudo mais. Só que, gente, na verdade, quantas pessoas fingem ser uma pessoa que, de fato, elas não são. Né? Não é todo mundo que tá disposto, tipo... Carlinhos dorme com a cabeça dele, tranquila, no travesseiro dele. Eu também. Eu dormo tranquilo de paz. Oxe, paguei os boletos, não quero saber de nada. Então, o marido não é desse meio. Não, meu marido, ele é motorista. Ele não trabalha com isso. Mas, de vez em quando, eu boto ele pra gravar umas coisinhas comigo, fazer um vídeo de mim. Mas, caseiro ou no pornô? Caseiro ou... Ah, caseiro. Fala... Marido motorista, me pediram pra fazer uma pergunta. Primeiro, se você entender o que é isso, você já vai ganhar um parabéns. Você já é. Porque você já deve ter feito... A outra gente nunca... Então, eu não vou ganhar. Você já deve ter feito sexo em um monte de lugares, né? Você quer gravar na praia, tá, tá, tá. Você já... Eu demorei pra aprender esse nome. Eu já até anotei. Você já fez sexo numa boleia? Boleia caminhão, não é? Ah, ele sabe. É, na boleia de um caminhão. Na boleia de um caminhão, nunca fiz, não. Mas ela já...